Quero reiterar o convite a todos os administradores municipais, políticos de toda federal, estadual e até municipal, para que estejamos todos juntos em Maragogi, lá em Alagoas, no dia 2 e 3 de outubro, para os diálogos municipalistas visando o crescimento do turismo nacional como um todo, porque tenho certeza que lá todos juntos podemos produzir muita massa crítica, muita informação, muito conhecimento para podermos divulgarmos isso de maneira para esse crescimento que a gente se propõe. Todos até lá, em Alagoas.